Eu quero te fazer um carinho Me manda uma notícia, liga, liga pra mim Eu quero que me faça um carinho Eu ando com saudade, liga, liga pra mim Eu quero te fazer um carinho Me manda uma notícia, liga, liga pra mim Eu quero que me faça um carinho Eu ando com saudade, liga, liga pra mim Eu quero escutar novamente Aquela voz macia me dizendo alô Eu quero um outro encontro pra gente Te quero nos meus braços, outra noite de amor Eu quero aqueles olhos tão lindos Aquele beijo doce, aquela doce emoção Eu quero te amar novamente Tocar o céu ao som daquela linda canção Eu quero te fazer um carinho Me manda uma notícia, liga, liga pra mim Eu quero que me faça um carinho Eu ando com saudade, liga, liga pra mim Eu quero te fazer um carinho Me manda uma notícia, liga, liga pra mim Eu quero que me faça um carinho Eu ando com saudade, liga, liga pra mim Eu ando com saudade, liga, liga pra mim Eu quero escutar novamente Aquela voz macia me dizendo alô Eu quero um outro encontro pra gente Te quero nos meus braços, outra noite de amor Eu quero aqueles olhos tão lindos Aquele beijo doce, aquela doce emoção Eu quero te amar novamente Tocar o céu ao som daquela linda canção Eu quero te fazer um carinho Me manda uma notícia, liga, liga pra mim Eu quero que me faça um carinho Eu ando com saudade, liga, liga pra mim Eu quero te fazer um carinho Me manda uma notícia, liga, liga pra mim Eu quero que me faça um carinho Eu ando com saudade, liga, liga pra mim Eu quero te fazer um carinho Me manda uma notícia, liga, liga pra mim Eu quero que me faça um carinho Eu ando com saudade, liga, liga pra mim Eu ando com saudade, 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 liga pra mim